Camarote do Rios Eu me acabo na bebida, se você não me quer Eu vou mudar radical, ver se cai na real E mete o pé nesse cara Tenha certeza que ele não te ama Eu te quero, Sandra, pra ser minha amada Eu tô pensando em você Eu tô na mesa do bar Eu tô cantando e bebendo Eu tô chorando e sofrendo Onde você está? Eu tô na mesa do bar Sofrendo com sua ausência Ouvindo Pablo e Tairon, Gustavo e Bruno e Marrone Meu Deus, que sofrência Isso é pra se apaixonar Nós também temos sentimentos Camarote do Rios Você tem o perfil perfeito Você leva jeito pra ser minha mulher Você tem o dom de mudar minha vida Eu me acabo na bebida, se você não me quer Eu vou mudar radical, ver se cai na real E mete o pé nesse cara Tenha certeza que ele não te ama Eu te quero, Sandra, pra ser minha amada Eu tô pensando em você Eu tô na mesa do bar Eu tô cantando e bebendo Eu tô cantando e bebendo Eu tô chorando e sofrendo Onde você está? Eu tô na mesa do bar Sofrendo com sua ausência Ouvindo Pablo e Tairon, Gustavo e Bruno e Marrone Meu Deus, que sofrência Eu tô pensando em você Eu tô na mesa do bar Eu tô cantando e bebendo Eu tô chorando e sofrendo Onde você está? Eu tô na mesa do bar Sofrendo com sua ausência Ouvindo Pablo e Tairon, Gustavo e Bruno e Marrone Meu Deus, que sofrência GKSDs Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música Pra você curtir Curtir Inscreva-se no canal Ative o sininho das notificações E já deixa o seu like Deixa o seu like Vai começar de novo Isso é camarote do Rio Zéu Viva e a cores Em nome da história dos CDs Bota pra subir Bota pra tocar no paredão Alô, Gê, que é o CD? Vambora Gostoso é meu dinheiro Gostoso é meu iate Os meus plaquês de SEM Minha Lamborghini Minha Ferrari Vem aqui novinha Eu quero te mostrar Sou rei do camarote Vem comigo a sentar Isso é camarote do Rio Zéu Camarote do Rio Zéu Bota pra tocar no paredão Eu gosto de ver o paredão bater E o povo dançar Camarote do Rio O top dos paredões Que dojinho que nada Frequento a academia Tô vendendo saúde Dia, noite, noite, dia Também sou ostentação Sou playboy fazendeiro Tenho um gado no pasto E o bolso cheio de dinheiro Tenho uma agência de carro Só picape de luxo Eu tenho dez Amarok Dez L e vinte Hanux Tenho uma Lamborghini Porsche, Mustang e Camaro Tenho cinco fazenda E tenho sete Ferrari Gostoso é meu dinheiro Gostoso é meu iate Os meus plaquês de SEM Minha Lamborghini Minha Ferrari Vem aqui novinha Eu quero te mostrar Sou rei do camarote Vem comigo a sentar Gostoso é meu dinheiro Gostoso é meu iate Os meus plaquês de SEM Minha Lamborghini Minha Ferrari Vem aqui novinha Eu quero te mostrar Sou rei do camarote Vem comigo a sentar Isso é camarote Do Rios Ao Rio e a cores É pra tocar nos paredões Mãe Divulga aí, divulga aí Que doidinho que nada Frequei tua academia Tô vendendo saúde Dia, noite, noite e dia Também sou ostentação Sou playboy fazendeiro Tenho um gado no pasto E um bolso cheio de dinheiro Tenho uma agência de carro Sou picape de luxo Eu tenho dez Amarok Dez L e vinte Redux Tenho uma Lamborghini Porsche, Mustang e Camaro Tenho cinco fazendas E tenho sete Ferrari Gostoso é meu dinheiro Gostoso é meu iate Os meus plaquês de SEM Minha Lamborghini Minha Ferrari Vem aqui novinha Eu quero te mostrar Sou rei do camarote Vem comigo a sentar Gostoso é meu dinheiro Gostoso é meu iate Os meus plaquês de SEM Minha Lamborghini Minha Ferrari Vem aqui na via Eu quero te mostrar Sou rei do camarote Vem comigo a sentar Isso é camarote do Rio Camarote do Rio Vamos comprar boi, papai Camarote do Rio Tô com a maquejada aí Camarote do Rio O gerador de pop Eu tô comprando boi Eu tô batendo forte Tô montando no ouro Estourei de camarote Tô comprando fazenda Tô investindo errado O povo tá comentando Que eu tô estourado Eu tô comprando boi Eu tô batendo forte Tô montando no ouro Estourei de camarote Tô comprando fazenda Tô investindo em gado O povo tá comentando Que eu tô estourado Quem não me queria Agora tá querendo Estourei de camarote Agora eu tô podendo Quem nunca me quis Agora me quer Eu tô de camarote Arrodeado de mulher Eu tô comprando boi Eu tô batendo forte Tô montando no ouro Estourei de camarote Tô comprando fazenda Tô investindo em gado O povo tá comentando Que eu tô estourado Eu tô comprando banho Eu tô batendo forte Tô montando no ouro Estourei de camarote Tô comprando fazenda Tô investindo em gado O povo tá comentando Que eu tô estourado Camarote do Rio Eu tô comprando boi Eu tô batendo forte Tô montando no ouro Estourei de camarote Tô comprando fazenda Tô investindo em gado O povo tá comentando Que eu tô estourado Eu tô comprando banho Eu tô batendo forte Tô montando no ouro Estourei de camarote Tô comprando fazenda Tô investindo em gado O povo tá comentando Que eu tô estourado A minha vida mudou E agora dá pra ver Sou amigo do Neymar Estou seu do PSG Comprei uma fraquinha De posto de gasolina Sou amigo do Sabadão Do Léo e do Gustavo Lima Eu tô comprando banho Eu tô batendo forte Tô montando no ouro Estourei de camarote Tô comprando fazenda Tô investindo em gado O povo tá comentando Que eu tô estourado Eu tô comprando banho Eu tô batendo forte Tô montando no ouro Estourei de camarote Tô comprando fazenda Tô investindo em gado O povo tá comentando Que eu tô estourado Tô investindo em gado Tô investindo em gado Eu tô comprando boi, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado A minha vida mudou e agora dá pra ver Sou amigo do Neymar e sócio do PSG Comprei uma franquia de posto de gasolina Sou amigo do safadão do Levy e do Gustavo Lima Eu tô comprando boi, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando boi, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Tô montando no ouro, estourei de camarote Tô montando no ouro, estourei de camarote Tô montando no ouro, estourei de camarote Alô vaqueirão Meus amigos vaqueiros de todo o Brasil Camarote do Rio, senhor gerador de hipócrita Vamos pra vaquejar Mandei lavar minha caminhonete, convidei a mulherada Celei meu balazão e hoje vai ter vaquejada Já comprei a birita, só convidei as top Tem balada do vaqueiro no meu caminhão reboco Mandei lavar minha caminhonete, convidei a mulherada Celei meu balazão e hoje vai ter vaquejada Já comprei a birita, só convidei as top Tem balada do vaqueiro no meu caminhão reboco Os drones tá no ar, filmando lá de cima Boi na brasa queimando e xandão para as meninas O uísque importado, cerveja pra tomar Tá tudo preparado e o bicho vai pegar Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda ou o playboy do interior Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono da fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono de fazenda ou o playboy do interior Mando-lhe lavar minha caminhonete, convivei a mulherada Celei meu alazão e hoje vai ter vaquejada Já comprei a birita, só convidei as top Tem balada no raqueiro, no meu caminhão Reboco, mandei lavar minha caminhonete, convivei a mulherada Celei meu alazão e hoje vai ter vaquejada Já comprei a birita, só convidei as top Tem balada no raqueiro, no meu caminhão Reboco, os drones tá no ar, filmando lá de cima Boi na brasa queimando e xandão para as meninas O uísque importado, cerveja pra tomar Tá tudo preparado e o bicho vai pegar Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda ou o playboy do interior Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do interior Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do interior Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do interior Camarote do Rios Nós também tem sentimento Pra se apaixonar, hein? Camarote do Rios O top dos paredões Passa régua, garçom Foi amado pra tocar Tô sofrendo por amor Hoje eu curo essa dor Aqui na mesa do bar Passa régua, garçom Coloca o palmo aí Que hoje eu tô na carência Quero vir a sofrência Beber até cair Chame o ratinho e a TV Que hoje eu quero beber Hoje eu vou passar mal Chame toda a mídia e imprensa Que hoje eu tô na sofrência Vou baixar no hospital Pede pra um locutor Pede pra um locutor Fala pro meu amor Pede pra ela ligar Hoje eu não saio daqui Vou beber até cair Se ela não voltar Hoje eu não saio daqui Vou beber até cair Se ela não voltar Passa régua, garçom Passa régua, garçom Põe amado pra tocar Tô sofrendo por amor Hoje eu curo essa dor Aqui na mesa do bar Passa régua, garçom Coloca o palmo aí Que hoje eu tô na carência Quero vir a sofrência Beber até cair Meu amigo garçom Passa régua, pai Passa régua que eu tô sofrendo Camarote do Rio Nós também tem sentimento, mãe Passa régua, garçom Põe amado pra tocar Tô sofrendo por amor Hoje eu curo essa dor Aqui na mesa do bar Passa régua, garçom Coloca o palmo aí Que hoje eu tô na carência Quero vir a sofrência Beber até cair Chame o ratinho e a TV Que hoje eu quero beber Hoje eu vou passar mal Chame toda a mídia e a imprensa Que hoje eu tô na sofrência E vou baixar no hospital Pede pra o locutor Fala pro meu amor Pede pra ela ligar Hoje eu não saio daqui Vou beber até cair Se ela não voltar Hoje eu não saio daqui Vou beber até cair Se ela não voltar Passa régua, garçom Põe amado pra tocar Tô sofrendo por amor Hoje eu curo essa dor Aqui na mesa do bar Passa régua, garçom Coloca o palmo aí E aí E aí Música Olha quem chegou, mãe O playboy fazendeiro de Paratiga na Bahia Isso é Camarote do Rios O top dos paredões Olha que eu sou o playboy Playboy fazendeiro Tem um gado no passe e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o playboy Filhinho de patai Eu vivo assentando e bebendo pra caralho Olha que eu sou o playboy Playboy fazendeiro Tem um gado no passe e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o playboy Filhinho de patai Eu vivo assentando e bebendo pra caralho Olha, nós tem gado de corte Nós tem vaca leiteira Tem bezerro de raça Tem garrota e tem bezerra Nós tem criação de peixe Lagoa e aquário Nós tem caminhonete Range Rover e camarada Olha, nós tem gado de corte Nós tem vaca leiteira Tem bezerro de raça Tem garrota e tem bezerra Nós tem criação de peixe Lagoa e aquário Nós tem caminhonete Range Rover e camarada Olha que eu sou o playboy Playboy fazendeiro Tem o gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou playboy, filhinho de papai Eu vivo ostentando e bebendo pra caralho Olha que eu sou playboy, playboy fazendeiro Tem o gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou playboy, filhinho de papai Eu vivo ostentando e bebendo pra caralho Cabarote do Rios Olha quem chegou O Playboy fazendeiro de Paratinga na Bahia Vambora Olha que eu sou o Playboy, Playboy fazendeiro Tem um gado no passo e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o Playboy, filhinho de papai Eu vivo ostentando e bebendo pra caralho Olha que eu sou o Playboy, Playboy fazendeiro Tem um gado no passo e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o Playboy, filhinho de papai Eu vivo ostentando e bebendo pra caralho Olha, nós tem gado de corte, nós tem vaca leiteira Tem bezerro de raça, tem garrota e tem miserra Nós tem criação de peixe, lagoa e aquário Nós tem caminhonete, rã de rouver e camaralho Olha, nós tem gado de corte, nós tem vaca leiteira Tem bezerro de raça, tem garrota e tem miserra Nós tem criação de peixe, lagoa e aquário Nós tem caminhonete, rã de rouver e camaralho Olha que eu sou o Playboy Playboy fazendeiro, tem um gado no pasto e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou Playboy, filhinho de papai Eu vivo assentando e bebendo pra caralho Olha que eu sou Playboy, Playboy fazendeiro Tem um gado no pasto e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou Playboy, filhinho de papai Eu vivo assentando e bebendo pra caralho Música Em Paraisópolis, Heliópolis, em Perus, logo pra cima A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo Vou gravar, vou copiar, vou jogar no meio da rua Pra tocar no paredão, na minha vila e na sua Eu vou jogar na net, na vinte, na feirinha Vai pipocar, vai estourar e vai virar mania A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo Camarote do Rios, o top dos paredonhos Tá tocando lá na barraquinha do Moçara, olha lá papai Lá na Santa Efigênia, no Shopping da Música Meu patrão de vado e meu patrão Beto Toca pra cima aí A mão da glória é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A mão da glória é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo A mão da glória é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo O Sorosão já copiou, o povo gostou e aplaudiu Agora é estouro nos paredos do Brasil O Nelson falou que pode, então nós vamos copiar Botar na chocadeira que é pra nós estourar A mão da glória é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A mão da glória é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo O Sorosão já copiou, o povo gostou e aplaudiu Agora é estouro nos paredos do Brasil O Nelson falou que pode, então nós vamos copiar Botar na chocadeira que é pra nós estourar A mão da glória é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A mão da glória é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A mão da glória é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A mão da glória é e todo mundo tá sabendo Pode copiar, pode copiar e jogar no meio da rua Que é pra bater no paredão Moçaro CD, meu parceiro é Camarote do Rio É só TV e paparazzi, mamãe Camarote do Rio O top dos paredões Nenão de Rover, nem Fiorino E nem Camargo, nem Captiva, nem Veloz E nem Ferrari A moda agora é camionete e camarote Eu sou o rei da balada e tiro onda de Amarok Nenão de Rover, nem Fiorino E nem Camargo, nem Captiva, nem Veloz E nem Ferrari A moda agora é camionete e camarote Eu sou o rei da balada e tiro onda de Amarok As mina cola, cola, pira, pira, pira e para Com o dedinho na boca descendo na balada É TV, paparazzi, machete e holofotes Agora eu sou o foco e tiro onda de Amaroka É TV, paparazzi, machete e holofotes Agora eu sou o patrão e tiro onda de Amaroka É TV, paparazzi, machete e holofotes Agora eu sou o foco e tiro onda de Amaroka É TV, paparazzi, machete e holofotes Agora eu sou o patrão e tiro onda de Amaroka Agora é só de Amarok, mamãe, hein? Vambora! Nem Londro e nem Fiorino E nem Camargo, nem Capitiva, nem Veloz E nem Ferrari A moda agora é caminhonete e camarote Eu sou o rei da balada e tiro onda de Amarok Eu não de Rob e nem Fiorino E nem Camargo, nem Capitiva, nem Veloz E nem Ferrari A moda agora é caminhonete e camarote Eu sou o rei da balada e tiro onda de Amarok As mina cola, cola, pira, pira, pira e para Com o dedinho na boca, descendo na balada As mina cola, 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 pira, pira e para Com o dedinho na boca, descendo na balada As mina cola, cola, pira, para Com o dedinho na boca, descendo na balada As mina cola, cola, vira, para Com o dente na boca, descendo na balada É TV, paparazzi, manchete e holofotes Agora eu sou o foco e tiro onda de Amarok É TV, paparazzi, manchete e holofotes Agora eu sou o patrão e tiro onda de Amarok É TV, paparazzi, manchete e holofotes Agora eu sou o foco e tiro onda de Amarok É TV, paparazzi, manchete e holofotes Agora eu sou o patrão e tiro onda de Amarok É TV, paparazzi, manchete e holofotes Agora eu sou o foco e tiro onda de Amarok É TV, paparazzi, manchete e holofotes Agora eu sou o patrão e tiro onda de Amarok É TV, paparazzi, manchete e holofotes Agora eu sou o foco e tiro onda de Amarok É TV, paparazzi, manchete e holofotes Agora eu sou o patrão e tiro onda de Amarok Cadê os cachaceiros daqui, papai? Camarote do Rio Camarote do Rio, o top dos paredões Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Eu tô chegando agora, tô mandando um alô Avisa pras gostosas que o gostosão chegou Eu tô chegando agora, tô mandando um alô Avisa pras gatinhas que o gostosão chegou Cheguei, cheguei aqui no meio do salão Agitando a galera e botando pressão Cheguei, cheguei, cheguei aqui no meio do salão Agitando a galera e botando pressão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê? Os cachaceiros de plantão Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Cadê, cadê? Cadê? Os cachaceiros de plantão Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê? Cadê? Os cachaceiros de plantão Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Isso é camarade do Rio, pai do Rio Eu vou se ver o paredão bater E o povo dançar, mamãe Cadê, cadê? Cadê? Os cachaceiros de plantão Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê? Cadê? Os cachaceiros de plantão Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Cadê, cadê? Cadê? Os cachaceiros de plantão Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê? Cadê? Os cachaceiros de plantão Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Eu tô chegando agora, tô mandando um alô, avisa pras gatinhas que o gostosão chegou Eu tô chegando agora, tô mandando um alô, avisa pras gostosas que o gostosão chegou Cheguei, cheguei aqui no meio do salão, agitando a galera e botando pressão Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Oh, 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 respeita o raqueiro, o herói do interior Oh, 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 vou derrubar meu gado pensando no meu amor Isso é vaquejado! Camarote do Rio, o top dos paredões Tava e o vaqueiro no meio do sertão Cantando toada no seu cavalalazão Segue a galope acompanhando o gado Sol iluminando o dia empoeirado Parque preparado, vai ter vaquejada Caminhão chegando, eu vejo da estrada Mas dentro da faixa o boi tem que cair Na arquibancada o povo quer aplaudir Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derrubou o vaqueiro, o vaqueiro derrubou o gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim nessa vida apaixonada Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derrubou o vaqueiro, o vaqueiro derrubou o gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim por essa vida apaixonada Oh, 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 respeita o vaqueiro, um herói do interior Oh, 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 vou derrubar meu gado pensando no meu amor Oh, 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 respeita o vaqueiro, um herói do interior Oh, 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 vou derrubar meu gado pensando no meu amor Papai, o vaqueiro no meio do sertão Cantando toada no seu cavalalazão Segue a galope acompanhando o gado Sol iluminando o dia empoelado Parque preparado, vai ter vaquejada Caminhão chegando, eu vejo da estrada Lá dentro da faixa, o poe tem que cair E da arquibancada o povo quer aplaudir Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derrubou, vaqueiro vaqueiro derrubou gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim por essa vida apaixonado Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derrubou, vaqueiro vaqueiro derrubou gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim por essa vida apaixonado Oh, 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 oh Respeita o vaqueiro, um herói do interior Oh, 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 oh Vou derrubar meu gado pensando no meu amor Oh, 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 oh Respeita o vaqueiro, um herói do interior Oh, 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 oh Vou derrubar meu gado pensando no meu amor Oh, 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 oh Respeita o vaqueiro, um herói do interior Oh, 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 oh Vou derrubar meu gado pensando no meu amor Camarote do Rio Hoje era noite pop Ao vivo Vai tocar nos paredões Vambora Sou patrocinador Eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô me enchendo e derramando Eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô me enchendo e derramando Eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô me enchendo e derramando Eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô me enchendo e derramando Acertei na mega-celer, estarei de camarote Agora eu tô no fluxo, eu tô gerando imbope Patrocina a balada, mulher aliás, não via Vem roque pro papai, que mais é categoria Sou patrocinador Eu tô patrocinando Só as novinha, viu, mãe? Patrocina exclusivo, Camarote do Rio Sou patrocinador Eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô me enchendo e derramando Acertei na mega-celer, estarei de camarote Agora eu tô no fluxo, eu tô gerando imbope Patrocina a balada, mulher aliás, não via Vem aqui pro papai, que mais é categoria Sou patrocinador Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô me enchendo e derramando Meu patrocinador é Shopping da música em Santo de Frigília Alô, meu patrão Bete Meu patrão é Divaldo Toca aí Camarote do Rio Nossa história é diferente Eu não consigo descrever O nosso amor é fato marcado É caso consumado É amor pra valer Nosso amor é coisa de Deus É divino, eu não consigo explicar Não tá na magia do beijo Na força do desejo No brilho do olhar Não tá na magia do beijo Na força do desejo No brilho do olhar A gente combina como a praia e o mar A gente combina como o sol e o verão A gente combina feito inverno e o frio Feito o peixe e o rio O amor e a paixão A gente combina como a praia e o mar A gente combina como o sol e o verão A gente combina feito inverno e o frio Feito o peixe e o rio O amor e a paixão Camarote do Rio A nossa história é diferente, eu não consigo descrever O nosso amor é fato marcado, é caso consumado, é amor pra valer Nosso amor é coisa de Deus, é divino, eu não consigo explicar Não tá na magia do beijo, na força do desejo, no brilho do olhar Não tá na magia do beijo, na força do desejo, no brilho do olhar A gente combina como a praia e o mar, a gente combina como o sol e o verão A gente combina feito o inverno e o frio, feito o peixe e o rio, o amor e a paixão A gente combina como a praia e o mar, a gente combina como o sol e o verão A gente combina feito o inverno e o frio, feito o peixe e o rio, o amor e a paixão A gente combina como a praia e o mar, a gente combina como o sol e o verão A gente combina feito o inverno e o frio, feito o peixe e o rio, o amor e a paixão Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.